Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Sabedoria, capítulo 14, versículos 3 e 4, eu já vou marcar aqui na minha Bíblia. Se você quer, já faz o mesmo aí, na palavra de Deus que você tem em casa, no livro da Sagrada Escritura. Sabedoria, capítulo 14, versículos 3 e 4. Palavra de Deus para nós aqui, nos sorrindo para a vida nesta manhã, dirigindo o nosso dia, dando um sentido para nós, um rumo, dando o tom com o qual nós devemos viver esse dia de hoje, nada melhor do que a palavra daquele que nos criou, daquele que tudo fez e sabe quem nós somos e do que precisamos. Sabedoria, capítulo 14, versículos 3 e 4. Mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. Assim mostra que és poderoso para salvar de tudo, mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa. Que bênção que esta palavra é para nós. Vale a pena até a gente retomar esta palavra e ler outra vez e no decorrer deste dia lermos muitas outras vezes. É a tua providência, ó Pai, que segura o leme da nossa vida. Porque o Senhor abriu no mar um caminho. O Senhor abriu o caminho no mar e uma rota seguríssima entre as ondas. E assim, Senhor nosso Deus, Tu mostras que és poderoso para salvar de tudo. Mesmo se alguém se meta no mar sem nenhuma experiência, sem nenhuma perícia. E mais uma vez, palavra do Senhor. Graças a Deus. É a providência divina que segura o leme da nossa vida. Nós precisamos ter esta certeza, gente. Nós fazemos o que podemos. E muitas vezes, nem o que podemos a gente consegue fazer. Vamos ser sinceros. Vamos ser transparentes. É ou não é verdade? Muitas vezes, quando nós paramos para avaliar uma situação, eu olho para mim, eu digo para vocês. Nem aquilo que eu podia fazer, eu consegui. Estava ao meu alcance. Eu podia, mas... Por desorganização, por falta de estabelecer prioridades, por má administração do meu tempo, por má administração das minhas forças, por falta de preparo. Aquilo que estava ao meu alcance realizar, nem isso eu fiz. E muitas outras vezes, a coisa estava mesmo fora do meu alcance. A vida da gente é assim. A gente faz o que pode, mas nem sempre a gente pode aquilo que é preciso. E como é que a vida da gente se mantém no rumo? Porque é a providência divina que segura o leme da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Que a nossa vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E Deus cuida de você. É Deus com o seu cuidado. Com a sua assistência. Que mantém a nossa vida no rumo. Que mantém a sua vida no rumo. Às vezes parece que a coisa está perdida. Mas imagine então se Deus não estivesse segurando. Sustentando. Nos amparando. Dando direção para a gente. Às vezes a gente fica perdido porque não houve a direção que Deus está nos dando. Mas Ele não cessa de nos apontar o caminho. É Ele quem nos segura com o seu cuidado. Com a sua assistência. Se não nos perdemos, nós podemos ter essa certeza. É por causa de Deus que nos segura. Se a sua família não se perdeu, é por causa de Deus que a segura. Quando a gente toma conhecimento disso, a gente para de se comparar. A gente para até de se achar melhor do que os outros. E de dizer críticas. Respeito do fulano, do beltrano, da família de um, da família do outro. Porque nós vamos nos convencendo cada vez mais. Que se nós estamos de pé, é pela graça de Deus. E se o Senhor não nos tivesse sustentado, talvez a gente tivesse feito pior do que aquela pessoa que nós estamos criticando. Qual foi a família que nunca passou por altos e baixos na vida? A minha passou. A sua também já passou. E se alguma não passou porque começou recentemente, está muito novinha, vai passar. Sabe, não é desejo ruim não, não é praga não, é constatação. Na vida da gente, nós temos altos e baixos. E numa dessas baixas da vida, se Deus não nos segura pelo pescoço, a gente se perde. Olha o que esta palavra está nos revelando nesta manhã, para que nós ponhamos a nossa confiança na divina providência. Deus é poderoso para salvar de tudo. Ah, mas esta situação já se foi. Repita no seu coração. Deus é poderoso para salvar de tudo. Mas e quando o mal está dentro de mim mesmo? Quando esse desequilíbrio, quando esta doença está dentro de mim? Deus é poderoso para salvar de tudo. Dos inimigos fora de nós e do inimigo dentro de nós. Porque muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Mas a tentação é grande. Eu não tenho forças. Vamos repetir neste dia de hoje. Deus é poderoso para salvar de tudo. Até aqueles que acreditam que aquilo que estão passando é fruto de um assédio espiritual diabólico. Que é opressão maligna. Meu querido. O maligno pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus. A tentação pode ser em alguns momentos mais forte do que eu. Mas Deus é mais forte do que a tentação. E essa luta que é minha, quando eu recorro a Deus, passa a ser de Deus. E vamos ver quem vai sair vitorioso nesta luta. Se é a tentação ou se é Deus. Deus é poderoso para salvar de tudo. Mesmo quando alguém enfrenta algum perigo contra o qual não tem nenhuma experiência. Porque quando a palavra diz aqui de entrar no mar, é uma analogia, é uma comparação. É uma metáfora. Mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. O que esta palavra quer dizer? Que Deus é poderoso para salvar de tudo. Mesmo quando você enfrenta algum perigo contra o qual você não tem nenhuma experiência. Você não tem experiência. Fazer o que? Mas está aí. Você vai ter que enfrentar. Você não tem ninguém para te ensinar. Mas você vai ter que enfrentar. Ninguém na sua casa passou por isso antes de você e você não sabe como fazer. Mas você vai ter que enfrentar. Sem ter perícia. Mas Deus é seu amigo, é seu pai, é seu salvador e está do seu lado. E aí a gente olha para a história desta obra e eu digo para você, quanta coisa a Canção Nova começou sem ter experiência. Quanta coisa a Canção Nova começou sem ter perícia. Você acha que quando a Canção Nova começou a televisão, ela tinha alguma perícia em televisão? Nenhuma. Nenhuma. Era uma coisa inacreditável quando começou. Aos olhos humanos, desumano. Porque nós tínhamos muito poucos profissionais. Toda a nossa programação era ao vivo. A gente varava as madrugadas porque não podia sair do ar. Tinha que ser 24 horas no ar. Segundo a licença que nós recebemos para o canal de televisão. Então nós tínhamos pessoas que ficavam no ar quase que 24 horas. Apresentadores que estavam no ar 8 horas seguidas, 6 horas seguidas, 12 horas. A gente ia revezando ali para poder dar conta do serviço. A gente teve que aprender fazendo. Se você perguntar, a Canção Nova hoje tem perícia, ela tem perícia, sobretudo em algo que muitas TVs têm dificuldade. Das melhores TVs que você conhece, em fazer programa ao vivo. Porque a gente teve que aprender no tapa. Vai. Não é? Então, a rádio começou assim, não é? A televisão começou assim, as obras sociais começaram assim. Cada um de nós que você está vendo aqui, começou assim, sem ter nenhuma perícia. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um programa de rádio. Eu pedi para ser gravado, a proposta era que fosse ao vivo. Eu estava tão nervoso que eu pedi a misericórdia do programa ser gravado. Aí como aqui tem misericórdia, deixaram. Eu estava tão apavorado, Peter, que eu tive que pedir para o Zé Milton, né? Zé, está ali ainda. Tive que pedir para o Zé Milton me ensinar a técnica e sair do estúdio. Então eu já fui locutor e já fui técnico ali, porque eu estava tão nervoso que eu não podia ter ninguém ali comigo. Qualquer pessoa que passasse ia dizer assim, poxa, que dó desse rapaz, ele está no lugar errado. É. Cadê a perícia? Mas mais do que a perícia, existia um chamado de Deus, existe um chamado de Deus, um impulso do Espírito Santo para a gente ir por caminhos que Deus quer nos levar. Então mesmo que você não tenha experiência nisso que você está passando, se é Deus que está te levando, vai com Deus, vai com Ele porque Ele vai abrir caminho. A experiência vem com o tempo. E você vai fazer bem, você vai fazer com profissionalismo e você vai fazer com sabedoria, não é? Porque Deus está com você, mesmo que você tenha se metido numa coisa, sem nenhuma experiência, mas você foi porque Deus te chamou. Quantas vezes aos olhos humanos era para a canção nova ter afundado, ter naufragado. Quanta gente, não inspirado por Deus, mas profetizou o fim da canção nova? Muitas vezes. Muitas vezes. Baseado no quê? Na falta de experiência. Até julgando a maturidade das pessoas que entravam, porque a canção nova sempre teve muitas pessoas jovens. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e estamos muito longe disso. Mas nós caminhamos todos os dias para a perfeição. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos como irmãos, nós aprendemos sempre. E estamos sempre motivados porque aquilo que a gente faz, a gente não faz para nós, particularmente, egoistamente. Mas nós fazemos em primeiro lugar para Deus. Em segundo, para poder servir você. E Deus vai abrindo caminho e mesmo em meio às ondas, abre uma rota segura, como diz aqui a palavra, seguríssima. Gostei dessa. Não é? Quantas vezes aos olhos humanos era para termos naufragado, mas de todos os perigos nos livrou o Senhor. Se você pensa que está perdido, mas você tem Deus, então você não está perdido. Até quero dizer isso para você nesta manhã, que acordou se sentindo assim meio desacorçoado, meio sem saber o que fazer, até com seus sentimentos, aí todos revirados. Se você pensa que está perdido, mas você tem Deus, você não está perdido. Deus quer que essa certeza traga alegria para o seu coração. Deus quer que essa certeza traga alegria para o nosso coração, porque a alegria é o primeiro sintoma de um coração forte e cheio de saúde. Quando uma pessoa tem força interior, quando uma pessoa é saudável interiormente, ela é alegre. A alegria traz força, a alegria traz saúde e a força do coração de uma pessoa e a saúde interior se manifesta pela alegria. Você precisa ter fé na divina providência para você ser feliz. É muito difícil nessa vida, eu vou usar mais, é impossível nessa vida a gente ser feliz sem confiar na divina providência. Sem confiar que Deus cuida de nós. Então acredite que com Deus você pode ser feliz, porque isso é verdade. Coração está meio capenga, acredite que com Deus você pode ser feliz. Você tomou um baque neste final de semana? Então ótimo, segunda-feira chegou. Vamos levantar a cabeça, vamos nos unir ao Senhor, vamos nos apegar com Deus. Se a rasteira foi grande, maior é a força do Espírito Santo que nos põe de pé. Vamos nos levantar e acreditar que com Deus você pode ser feliz, independente do que tenha acontecido. Essa é uma verdade que quem teve o encontro com Jesus conhece muito bem. Se você tirar de uma pessoa que confia em Deus, tudo o que as outras pessoas consideram conforto, riqueza, mesmo assim esta pessoa continuará a ser feliz. Pode tirar conforto e riqueza de quem confia em Deus, que a pessoa não vai ficar infeliz porque perdeu isso não. O tesouro dela é outro, é muito maior. Mas por que tem tanta gente que às vezes está infeliz na vida? Então, tem uma comparação que ajuda. Para quem tem um estômago estragado, nenhuma comida presta. Se a pessoa estragou o paladar, o melhor manjar é imprestável para ela, então ela critica a comida. Para quem tem o coração estragado, nada nessa vida presta, gente. Nada nessa vida, por isso a pessoa critica tudo. E nada estraga tanto um coração do que você querer viver a sua vida sem confiar na bondade de Deus. Se você quiser avançar na vida, acreditando que você está solto nesse mundo, abandonado de tudo, primeiro, isso é uma grande mentira, porque Deus não te abandonou e não vai te abandonar. Segundo, é a pior prisão na qual você poderia se meter, a mais cruel, a de você acreditar se isolado daquele que te criou e que te ama. E terceiro, isso vai trazer infelicidade para você. Por isso que nesta manhã o Senhor está nos chamando a confiar na vida. Nós não temos confiar na sua providência divina. Nós não temos o direito de sermos infelizes com a nossa vida, não. Ah, eu tenho o direito de ser triste? Não, não tem, não. A gente é, às vezes. Tem situações que nos põem tristes, gente. Ser humano, eu também sou, mas querer viver a vida triste, isso não é direito. Com um Deus bondoso à nossa volta, cuidando de nós, com todo o bem que o Senhor nos deu, nós não temos o direito de sermos infelizes com a nossa vida de jeito nenhum. Vamos confiar na bondade de Deus. Vamos confiar na divina providência. Se minha falta de perícia me coloca em perigo, eu tenho Deus para me ajudar. Se a sua falta de experiência está colocando você numa situação delicada, você tem Deus para te ajudar. O leme está nas mãos de Deus. A gente faz o que pode. Mas o leme está nas mãos de Deus. Deus vai abrir um caminho para você. Eu confio nesta palavra. E eu testemunho, como eu sei que os meus irmãos que estão aqui também testemunham isso. Deus abre o caminho para a gente quando a gente põe nele a nossa confiança. Vai dar certo. O Senhor vai nos guiar em segurança por uma rota seguríssima.